21 de novembro é o dia da Padroeira de Natal, Nossa Senhora da Apresentação. Neste ano a festa tem como tema Virgem da Apresentação, modelo de santidade, mãe dos leigos e leigas. Com a palavra cidade dessa semana, a gente recebe o padre João Gabriel, vigário da Catedral Metropolitana de Natal. Vamos conversar sobre a programação da festa e também um pouco da história de Nossa Senhora da Apresentação. Não percam com a palavra cidade dessa semana.